Falando em rei, rainha, príncipe e princesa, vocês telespectadores, você que aí me assiste, é lá está minha amiga Vilma, eu quero um balança hoje, vamos dar um balança pra aquilo, é que eu nunca mandei a Vilma, balança Vilma, ainda falei, você sumiu, oxe, manda sua mensagem, ddd3399111443, tenho vos dito, eu não gosto de jornal que lê mensagem, sério, para com essa abaixo, que tem muito mais coisa pior nesse mundo pra você não gostar, o jornal, você não fica implicando com o jornal, tem mensagem, sim, ah, mas o apresentador toda hora chama de nota mil, isso mesmo, eu sou nota mil, de quem que chamou aqui, Lamonier? Astro Rei, anjo lindo, Astro Rei, Chocolate, Melhor do Universo, um milhão, três milhões, três milhões, né, Lamonier? É, aí, ó, olá, Nico, sou do bairro Palmeiras, ih, Lamonier é corintiano, não gosto de ninguém que mora no bairro Palmeiras, Lamonier é o bairro, não tem a ver com futebol, não, é, ali, ó, olá, Nico, é, você já morou lá, né, sou do bairro Palmeiras, sou admirador do seu programa, um forte abraço, Itamar, oi, Itamar, eu estive aí, rapaz, acho que foi mês passado, umas três semanas, lá no topo naquela pracinha que tem lá, na divisa do Ozanã ali, né, você morava bem ali? É, tem amigos ali no Palmeiras, assim, tá achando o quê? Uma vez eu pusei ali de helicóptero, é, jogou poeira no tanto de gente, esse cara me olhando assim, enfim, nem eu não, esse moço aqui, ó, próxima! Oi, Nico, boa tarde, sou o Felipe, moro em Tabacuri, que calor é esse, Nico? Tô falando, ué, você perguntei aqui, só eu que tô achando, eu saí outra TV, parece que tinha uma, não vou falar espírito não, porque o Lamonier já aprendeu ali, né, Lamonier? Tinha trem estrangulando, era o vento, Lamonier, é, o vento traz você de novo, ah, que papai do céu, nos ilumina sempre e mande chuva pra nós, amém, amém! Segundo a previsão do Lamonier, a chuva é só domingo, né, Lamonier? É, aproveita, gente, deixa o sabonete engatilhado com a bucha, na hora que começar a chover, você corre pra água também, porque vai faltar água, é, vai faltar água. Nico, oi, amo assistir o BG, e eu amo a audiência de vocês, você é um apresentador nota 200 milhões, Lamonier, eu nunca ganhei essa nota aqui não, existe? Que Deus abençoe você e sua equipe, bom trabalho pra vocês, que Deus abençoe Felipe, olha o carro do Felipe Lamonier, ele mora onde? Eu nunca vi esse carro aqui em Valadares, em Tabacuri, né, tem que ir lá pra ver esse carro. Boa tarde, Nico, sou o Kaique e moro no bairro Jardim, bem governador Valadares. Nico, oi, manda um abraço pra mim, pra minha mãe André e para o meu pai Josinei, estamos ligados no melhor apresentador e no melhor programa do Brasil. Isso aqui, gente, é bom a pessoa mandar essas escritas, olha, estamos ligados no melhor apresentador e no melhor programa do Brasil, né? A direção da casa vê isso, fica toda satisfeita, meu diretor de jornalismo vê que tá no caminho certo, olha lá o Gabigol fazendo a fatura lá, é, melhorar, vão aumentar o salário dele? Vão aumentar o salário dele? Põe de novo, Gabigol, vou falar como se não tivesse combinado, olha, é bom que a direção da casa, olha lá, estamos ligados no melhor apresentador e no melhor programa do Brasil, hein, Gabigol? Ele não pôs a caixa da registradora, ele põe só na hora que ele quer. Nico, você anota um milhão, Andréia, beijo pra você. Ele colocou a caixa de registradora agora. Boa tarde, Nico, hoje é meu aniversário. Canta parabéns pra mim, eu moro no bairro Mãe de Deus. Parabéns, Manu. Aniversário da Manu. A Manu tá o que ali, Lamonier? É o que é? Repelente? Que repelente, bebiano? Isso é maquiagem, isso é pra tratamento do... Tô fazendo agora, Lamonier. Negócio de... Não, moço, tô começando pelos pés. É crime pra deixar os pés macios. Não, porque o dia desse eu acordei com meu pé raspando na minha perna e eu assustei. Quem está me espetando? Era meu pé. Eu durmo descalço mesmo, é durmo de sapato? Ah, eles aí, ó. São os três. São os três. Um morava na Jamaica, outro mora no Brasil. Aqui cê deixa, pra que nóis? Muito boa tarde pra você, Nico. Tudo jóia? Tô jóia, Nayara. Tô bem. Aqui é a Nayara do bairro Contente, Coronel Fabriciano. Já separou uma casa pra mim aí que eu quero morar no bairro Contente. Esses são meus dois bebês que adoram o seu programa. Manda um balanço pra todos que estão ligadinhos nesse programa. Anota... Aí é o Felipe, tem que olhar. Como é que é a nota aí, ô, bebê? Vamos falar coisa útil? Mil? Um milhão? Um trilhão, um trilhão. Que Deus abençoe todos vocês. Lembra? Lembra a foto que o Gabigol possui no dia da criança? Lembra ele, sim. Só que o Gabigol hoje tá mais cheinho, né, Gabigol? É, esses meninos têm potencial. Por que que cê não mandou o nome dos seus bebês aqui, Nayara? Essa foto cê tem que fazer um quadro pra cê colocar aqui, ó. Aí, ó. Tamo junto, rapaziada. E ele fez assim, ó. Próxima. Boa tarde, Nico. Sexto. Ai, pra mim um dia é normal. O Gabigol fica sexta-feira. É, sei, que... Bom, normal. Uma tarde abençoada pra você e toda a equipe, que é um espetáculo. Essa equipe é um espetáculo. Graças a Deus. É o meu diretorzão. Então, eu declaro amor pra ele todo encerramento de jornal. Que ele é top. Ele disse que ia me dirigir hoje como ninguém, né? A equipe é um espetáculo e nota um milhão. No mais, ó. Tipo, tipo assim, respeitosamente, sei o quê. Cumpra-se igual juíza lá. Ela falou não sei o quê, não sei o quê. Não mais. Dança, Nico. Dança. É ordem, Lamonier. O povo manda aqui. Abraços pra todos e fiquem com Deus. Mandou, tá mandado, Mercedes. A gente obedece. Vem aqui, ó.